Eu acho que realmente nós ainda não conseguimos entender ainda a mensagem dos milhões de pessoas que foram às ruas. Ao ver e ao ouvir o nobre relator, senador Lazier, que todos nós reconhecemos a sua competência e a sua vivência, principalmente na área de comunicação, não poderia ter um relator mais qualificado no Senado Federal do que o senador Lazier. Os dados, a radiografia que ele mostra ao Brasil é algo que realmente afronta o cidadão brasileiro. Esta proposta, vindo em forma de medida provisória, ela já deveria ter sido incluída nas empresas que foram extintas pelo governo. A conhecida TV Lula, que quem me antecedeu disse, precisamos criar um órgão que amanhã possa proteger outros que foram demitidos. Imagine bem se eu criar um órgão do governo para os médicos que foram demitidos, engenheiros que foram demitidos. Ou seja, a todo operário que foi demitido, 2.500 funcionários, 600 milhões de reais por ano. A audiência da TV Lula é traço, traço. Nós estamos brincando com aquilo que a sociedade tem pela frente. Uma reforma da Previdência, 12 milhões de desempregados, e de repente nós estamos assistindo aqui o Estado brasileiro, ou seja, a população brasileira, ter que manter uma empresa com 2.500 funcionários, onde no momento que precisa de um apresentador, tem que contratar fora, em valores que ultrapassam aí 70 mil reais, para fazer a apresentação de um programa. Quer dizer, eu acho que isto aqui é uma das aberrações do Estado. Isso aqui eu posso rotular isso aqui como sendo exatamente uma monstruosidade criada pelo Estado. Isso é inadmissível. Eu vou votar com o relator, pelo respeito que eu tenho com o nobre relator, e sei das dificuldades que teve para chegar a um texto final, mas eu gostaria de pedir aos nobres pares que nós fôssemos, está certo? E até por sugestão de outros colegas aqui, que são também lideranças do governo, que nós fôssemos ao Presidente da República e pedir a ele a extinção dessa empresa. Isso é inaceitável. Nós apresentarmos à população brasileira um gasto desse, no momento em que nós estamos recebendo hoje aqui, no Congresso Nacional, a reforma da Previdência, as limitações do atendimento na área da saúde, Sr. Presidente, isso é gravíssimo. Essa medida provisória, ela terá o meu voto em apoio à V. Exª, pelo respeito que todos nós temos ao senador Lazier. Agora, o Executivo brasileiro, com a responsabilidade e o compromisso que fez para extinguir órgãos, para diminuir a carga hoje de tributos sobre o cidadão, a PEC que nós estamos votando neste momento no Senado Federal, já aprovada na Câmara dos Deputados, que diz, teto de gastos. Qual é a prioridade deste gasto aqui, Sr. Presidente? Qual é a prioridade orçamentária de nós fazermos hoje, com o teto que nós estamos aprovando, e será promulgada no dia 15, nós determinarmos orçamentariamente R$ 600 milhões para manter o EBC? Essa finalidade não é de governo. Governo tem que se ocupar das suas funções próprias, claras, e não se ocupar de ter uma televisão para agradar o Presidente da República, como foi usada durante esses últimos anos. Isso é um absurdo, isso é uma invasão daquilo que não é prerrogativa do Estado em estar criando. As funções princípios do Estado são claras. Nós estamos aqui fazendo um inchaço da máquina pública para arrumar cabides de emprego para a população brasileira ter que pagar com altos salários. Eu, Sr. Presidente, realmente diante de um fato como esse, é algo que não tinha conhecimento. Só depois de poder ouvir o nobre relator, do absurdo, da monstruosidade que foi criada nos ombros da sociedade brasileira. Como tal, o meu voto, ele será em respeito ao nobre relator, mas a minha posição será indiscutivelmente, a partir de hoje, para que essa empresa seja extinta e a sociedade brasileira seja liberada dessa carga onerosa de ter que arcar aí com a estrutura muito mais político-partidária ideológica do que realmente para atender a sociedade brasileira e os interesses de um processo e de um regime democrático. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.